Quando eu saí de casa bem que o coração me avisou Levo um guarda-chuva que hoje pode ser Que chova amor, que chova amor Mas eu não dei ouvido, saí desprevenido Achei que nunca ia acontecer comigo E aconteceu, o destino deu empurrãozinho Colocando seu caminho no mesmo que o meu No mesmo que o meu Foi amor a primeira esquina, ai, ai, ai Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai Veio que o meu coração me avisou Abre o sorriso e o tempo fechou Foi amor a primeira esquina, ai, ai, ai Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai Veio que o meu coração me avisou Abre o sorriso e o tempo fechou Aí, ei, ai, 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 o amor Ai, 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 ai Quem acredita em amor, a primeira esquina levanta a mão Mas eu não dei ouvido, saí desprevenido Achei que nunca ia acontecer comigo E aconteceu, o destino deu em voa Colocando o seu caminho no mesmo que o meu No mesmo que o meu Foi amor, a primeira esquina, procurei um defeito Ela não tinha, em que o meu coração me avisou Abre um sorriso e o tempo deixou Foi amor, a primeira esquina, procurei um defeito Ela não tinha, em que o meu coração me avisou Abre um sorriso e o tempo deixou Aí chuvei o amor É que o meu coração me avisou Abre um sorriso e o tempo deixou Aí chuvei o amor Abre um sorriso e o tempo deixou